Uma empresa brasileira vai poder usar o nome da marca italiana Trussarte. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça que julgou o recurso de uma empresa italiana. É comum acontecer disputa entre empresas pelo uso exclusivo de uma marca ou de um nome. Por isso, antes de começar qualquer negócio, este advogado explica que alguns cuidados devem ser levados em consideração. O que você tem que procurar originalidade no seu registro para se obter informação de anterioridade de registro está consubstanciada na pesquisa que se faz no site do INPI, no chamado Banco de Dados de Marcas do INPI. Lá vai se verificar que as marcas registradas, as marcas cujos processos foram extintos por N motivos, e é uma fonte importante de informação, e você vai, a partir daquela verificação de que não existe nenhuma marca precedentemente registrada, a sua já é um elemento que autoriza aquele registro. Pois é, mesmo assim, alguns casos vão parar na justiça. E um deles é o de brasileiros e italianos, que disputam o uso da marca de produtos de cama, mesa e vestuário, Trussard, no Brasil. Na disputa, a empresa brasileira afirma que já usa a marca há mais de 50 anos, inclusive com registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Mas, para o grupo italiano que controla a marca Trussard naquele país, o erro foi da empresa brasileira, que se apossou do nome dela. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Na terceira turma, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, negou o recurso do grupo italiano. O voto foi seguido pelos outros ministros do colegiado.